Chega na Copa do Mundo né moleque, o Brasil vai ganhar, 3 gols do Neymar Ó, olha aqui rapaziada, é nóis, ó o Digão tava sumido mano, na moral Vem aqui, se você tá assistindo eu, pelo celular Vem aqui e deixa o seu joinha, é nóis Olha aí rapaziada, uma volta não vou erguer É nóis, tá erguendo uma ali, tá erguendo uma ali, não dá nada não É nóis Aí rapaziada, tá da hora Olha o tamanho da raviola A violana dele tá da hora, é nóis Vai tirar relo Vai ser fatiado, parceiro Olha o Jão erguendo ali, vai ser fatiado, tripicotado Nossa mano, vou feitar o vento agora Nossa, boot vem Nossa mano, tá da hora mano Tá da hora, tá da hora Se ela erguer é cagonete Ah rapaziada, eu já sei, eu devia ter tirado duas fitinhas da raviola E aí tio, não vai esperar erguer não Sua rapaziada, eu não gosto, mano, o cara que não espera é o cara erguer, mano Tá da hora, hein, ó Essa linha aqui estica, mano Olha a linda indonésia Vem cagonete Ué, já cortei? Eu cortei já? Achei que eu tinha cortado mano Cortei nada tio, olha lá Agora eu vou cortar Nossa mano Vou entrar puxando rapaziada Ó, vou entrar puxando mano, fazendo um X Sobe o seu, sobe o seu, parceiro Não vai muito a linha E aí, é doido Ih, 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 ih Olha o lugar que eu é nerd Ih, 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 moleque Ô, meu, ia muito a linha, mano Foi longe Ô, você também, hein, parça Foi com faminha não, hein, parça Rapaziada Ô, quem pegou? Aí, rapaziada Você é louco, molequezica Tá mó sol, tio Tá mó sol, moleque aí Deixa o like aí, mano Aí, rapaziada Aí, ó Vou rolar um pouquinho Vou rolar um pouquinho, tá ligado, moleque? É tos Foi igual manteiga no pão Espera ele erguer Ele erguer no outro ali, ó É que eu tenho a gorgonete Foi igual a xiclete Roleu um pouquinho, tá ligado? Tá muito longe, mano Ó Mas tá da hora isso aqui, ó Ó Ó, é só no facão, tio Ó Vê se tá louco ou não Você é louco, parça Vou deixar ele erguer, hein, parceiro Não adianta você chamar seu tio não, malandro Tá sem bergar esse pipo aí, hein Vai enroscar Ó lá, mandando linha, rapaziada Na tilanga Nem vou esperar, nem vou esperar Ele não esperou, meu Vou esperar, não, tio Não vou esperar, não, rapaziada Não vou esperar, não, mano Quem tá pra lá Catelinha, rapaz Foi Nossa, será que eu aparo, mano? Nossa, deu uma parada, moleque É no cagonete, é guiota Nem vem pedir outra, tio Nem vem, e aí, molecote E aí, gui, firmeza, moleque Nem vem pedir outra, não é adianta, hein, varsa Ximã, enroscou, mano Desenroscou, molecote Nem vem pedir outra, olha lá, molecada Molecate atrás, ó Foi igual salsicha esse aí Ô cagá Corteu ali, moleque Na moral Igual espetinho de carne, moleque Sei lá É maçã, moleque É maçã, igual pão de vó, tá ligado? O sprayer é guiota Não, nem vem pedir outra, amor Nem vem pedir outra, rapaz Nem vem Olha lá Rorguiota, cagonete Olha lá, cagonete, eu erguei outra, mano Olha aí, caramba Bola Na moral, tio O cara erguei outra, rapaziada Na moral, se você gostou Deixa o like Que eu vou fazer o seguinte Não deu pra me aparar Porque não deu pra mim Dar um molejo no pipa O molejo que eu falo é assim, tá ligado? Espera, não sai do vídeo não, mano Você vai ver o que eu vou fazer agora Vou tirar duas fitinhas da rabiola Olha lá o meu lá Olha lá o meu lá, rapaziada Agora é Deus, filho Vou tirar duas fitinhas da rabiola Tá vendo que ele tá dando molejo, mano? Tirar duas fitinhas da rabiola É nóis Um abraço aí pra quem tá me assistindo no Catar Tamo junto, rapaziada E aí, maluco Vai se catar, tio Você toma dois relo Vai cair na água, mano Rapaziada Vou tirar dois aqui Duas fitinhas É nóis Duas não Vou tirar três Vou tirar três Três fitinhas E um pedaço de rabiola Ô, que aí, parça Na moral, mano Vai que você corta aí, ô O cara já tá bravo Cortei duas vezes já Vou tirar uma pedaço da rabiola Agora dá certo E aí, lecote Agora vai dar certo, parça Pode crer Olha lá, ó Que da hora, olha lá Que da hora que ergueu, ó Tá da hora, tio Vou tentar cortar para ele agora, mano Cortar para parar, mano É a meta Na moral É dois Ah, mano Nossa, velho Olha aqui, rapaziada Fica, cagão, nerd Deixa no alto Almoçar na sua avó, né, tio E aí, mano Beleza? Nossa, mano Olha o que aconteceu aqui, velho E aí, deixa no alto Olha o que aconteceu com o meu aqui E aí, mano Beleza, não É dois Cachorro? É Eu não vi não, mano Olha aí, mano Vai ser assim mesmo Ah, vou ter que erguer a ca... Vou erguer assim mesmo, parça Já era Ô, segura aqui, segura aqui, segura aqui Que molecote É o de caganete Porque é assim mesmo, segura aí Tá gravando? É o de caganete Vai lá, rapiola Tô embolada Tô nem vendo Aí, 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 beleza Olha que caramba Nossa, rapaziada Agora tá descendo mais, mano Só que em compensação Fô tudo embolado, né Já era cagou nesse Cortou ele duas vezes, tio O ventão tá daquele jeito Já era E aí, brasileiro Suave, mineiro Suave na nave, moleque Aí, tio Vou cortar esse cara Puxando Ficou, não ficou? Olha, vai puxar lá a mão De novo, mano De novo Ele vai tomar um relinho, mano Agora nunca viu na vida dele, tio Vou puxar Toma a caganete A parou a caganete Já era Eita, pega Fatiou Segura aqui, segura aqui Segura aqui, molecote Segura aqui Nossa, mano Ia lá ver gravar quem pegou Mas já era, já era Já gravou o cortou Olha lá Ergueu outra Ergueu a caganete Ergueu no outro ali atrás Ó, amarelão, ó É nóis Olha lá Deixa ele vir Deixa ele vir Rapaziada Eu já tava abaixando Mas ergueu o outro E eu não vou Eu não vou deixar ele no alto, parça Vou ter que ir pro relo Por que que a rabiola assim mesmo, mano Nem vem Aí, ó Olha que que tá erguendo aqui, ó Olha que que tá erguendo Mandar busca, tio Mandar busca nesse cara, valeu Olha lá, tá mandando linha Nossa, pegou o vento rápido, hein, mano Rela gaganete Aí, você que catou esse aí, né Ah, pode falar Vai ter relo agora, ó Eita Nossa, mano É, nem esperou, doido Olha aí, mano Olha aí, vi Olha lá, rapaziada Ele vindo no meu O meu tá aqui, filho De boa na lagoa Não vou mandar mais linha, não O dele é pequenininho Mas tá muito vento, mano Nossa, mano Nossa, o meu vai, mano Rela gaganete Olha lá, rapaziada Vai roscar na árvore Olha lá o dele, ó Vamos ver a linha tudinho, filho Ela vai roscar na árvore Rela gaganete Tem outro lá atrás, ó Olha outro lá, grandão Olha lá Olha o violão daquele lá Olha lá Manda a busca, gaganete Tá com medo Tá com medinho, né, não Tá com medo, olha lá o grandão lá Baseada Se ele vinha, eu vordo Se ele vinha, eu vordo, tio Se ele vinha, eu vordo Olha lá, ó Já era Vamos rolar aqui minha linha Ó Tá da horinha, mano Meu tá da hora, parça Lá, baseada É do gaganete Vamos ver aí tudo ali Do gaganete Foi igual um chicrete Hello Ó, até que tá enrolando rápido É nóis Não, não vou deixar cair Aí, ó Trouxe na mão É nóis, rapaziada Vale o seu like É tos Não é nóis É tos Valeu, rapaziada Deixa o seu like aí, mano Deixa o seu like aí já E tamo junto Valeu É o de gaganete Rapaziada O vento tá muito Mas tá muito Mas tá muito forte, moleque Vou abaixar aqui Só pra vocês verem o jeito que ficou, mano Só pra vocês verem o jeito Que o bagulho foi doido A rabiolinha dele É nóis Aí, rapaziada Será que ficou da hora Pra desvicar ou não, ó Ó Ó Como é rápido, mano Ó o barulho Que o bichão tá fazendo, ó Ó Malvadão, fi Ó É um É um É um É tos, né É nóis Você que tá aí de manhãzinha Tomando café aí no Catar É tos Vamos ganhar Brasil Ixi Caraca, mano Tá caindo pipa Vou enrolar ele Quem catou o outro? Quem catou o que foi agora? O meu ficou da hora ou não? Ficou da hora ou não? É tos É lógico É tos Esse aqui? Lógico que era A rabiolinha dele ficou É tos Cadê o real nele? Tá zoando Você é louco Sai embora Valeu, rapaziada Ó, quem gostou Já deixa o like, hein, mano É tos? Você gostou do vídeo? Se você não gostou do vídeo Mano, quem gosta da sua mãe Vem aqui e dá o like Se você não gosta da sua mãe, parça O problema é seu Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Tá zoando